e com o dever que temos de cumprir com a lei e não fazermos mais do que as 150 horas extraordinárias. Sim, mas que o SNS tem dependido para funcionar da vossa atividade ilegal. Exatamente. De vocês trabalharem ilegalmente, não fazerem o descanso que deviam fazer e, portanto, não cumprirem... À custa de milhões e milhões e milhões de horas extraordinárias. E viu-se que quando os médicos decidiram que vão cumprir com a lei... Sim, porque os médicos não estão a fazer greve. Não estamos a fazer greve. Os médicos estão a trabalhar na mesma 150 horas extraordinárias, além do seu horário completo. Portanto, estão a fazer tudo o que a lei obriga, só não estão a trabalhar ilegalmente. É uma ideia, e ainda bem que falas disso, porque é uma ideia que é preciso desfazer. Também está a ser vendido que isto é uma greve às horas extraordinárias. Não é. Isto não é greve absolutamente nenhuma. Isto o que é é que os médicos fazem o seu horário das 40 horas ou do horário que tiverem, mais as horas extraordinárias todas que são obrigadas a fazer por lei e o que dizem é que não fazem mais para além do que a lei prevê. E é isso que nós estamos aqui a pedir. É reposição. Portanto, reposição, 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 reposição. Mas o governo basicamente aceitou só discutir os temas. Mas aquilo que nos pôs depois em cima da mesa e em papéis não reflete abertura nenhuma. Sendo que nós depois acabamos de ter reuniões até muito longas de nove horas. Tivemos ali um domingo, uma véspera de feriado ali durante nove horas. Mas depois os documentos que apareceram foram sempre os mesmos. Onde de facto não vimos. Então vocês podiam estar nove horas a negociar e assim o documento era igual. E o documento era igual. Isso aconteceu. Tela 190. E a belazinha. E o documento era igual. E a bolinha de investidor. E a outra foi a primeira coisa. Obrigado.